Olá pessoal, eu sou Ciania. Se você é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo. Hoje nós iremos fazer esse lindo enfeite para você colocar como centro de mesa na sua festa. Olha que bacana, super fácil de fazer pessoal, fica lindo, uma fofurice. Então se você não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal, deixa aí o seu joinha, te convido a conhecer nossas redes sociais, tá bom? Vamos começar? Então já estou aqui com o CD. Primeiro eu fiz um círculo com o EVA do tamanho do CD e fui cortando assim em volta, fazendo algumas ondulações para ficar parecido com uma flor. Então vou colar, recebe aqui no CD. Estou usando aqui a cola quente. E aí eu vou colar essas meia pérolas aqui nessas pontinhas. Já estão aqui coladinhas. Estou usando aqui uma garrafa de 2 litros. Então primeiro eu vou aqui com um pedacinho de EVA cobrir a tampa. Agora eu vou colar essa rendinha aqui para ficar graciosa, né? Bom, daí agora eu vou colar aqui. Daí aqui na parte de cima eu vou colar também uma tirinha de EVA. Daí como foi feita aqui embaixo, vou fazer também aqui em cima. Vou colar rendinha aqui sobre esse EVA. E para fazer um acabamento aqui, eu tenho o cordãozinho roxinho, né? Da cor aqui da nossa flor e tenho rosinha. Acho que eu vou botar o rosinha para dar um destaque. Mas você pode colocar o que você tiver aí na sua casa. Pode ser uma tirinha de EVA de uma outra cor. Só para fazer um acabamento mesmo aqui embaixo. Bom, daí eu vou pegar aqui uma tirinha de EVA. E vou dar uma enroladinha. Desta forma. Daí eu vou colar esse rolinho aqui no fundo aqui da tampinha. Daí, estando assim, fica bem mais fácil você pegar as flores que você deseja. Colocar aqui para enfeitar e encaixar aqui dentro. Vamos então agora acompanhar como ficou. Então está aqui, pessoal, prontinho o nosso enfeite. Como vocês viram, super fácil de fazer. Gastamos aqui pouquíssimo material. É um enfeite rápido para ser feito. Em pouco tempo você consegue fazer vários. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí nos comentários o que você achou. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau.